Falar do crédito agora para os consumidores, um levantamento divulgado hoje pelo SPC Brasil e a Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas apontou que 22% dos consumidores tiveram crédito negado ao tentar parcelar as compras no mês de janeiro. Isso mostra que ainda há restrições, um controle maior. A gente sabe que o mercado financeiro, os bancos e instituições financeiras continuam muito cautelosos na concessão de crédito por medo da inadimplência. Nós vamos falar sobre essa situação agora com a Marcela Caute, que é economista-chefe do SPC Brasil, que é o Serviço de Proteção ao Crédito. Marcela, boa tarde. Olá, boa tarde. É um prazer falar com vocês. Bom, Marcela, 22% dos usuários de cartão começaram o ano entrando no rotativo, 78% dos consumidores fecharam o mês sem sobra de dinheiro e 22% tiveram crédito negado. Então a situação ainda continua complicada para boa parte da população, não é? É isso mesmo que a pesquisa mostra. Apesar da crise econômica ter chegado ao fim e do PIB ter crescido 1% em 2017 na comparação com 2016, o que a gente vê no mercado de crédito é que essa recuperação ainda é muito lenta. E por alguns motivos, né? Em primeiro lugar, as taxas de juros, a taxa Selic, que é a taxa básica da economia, está no patamar mais baixo, o patamar histórico mais baixo. Agora, as taxas de juros na ponta continuam muito elevadas. Então isso também acaba dificultando a situação do consumidor. E do lado dos concedentes de crédito, eles ainda se deparam com risco de inadimplência muito elevado. Justamente porque o mercado de trabalho, que é a variável que coloca dinheiro no bolso do consumidor, ainda não se recuperou de forma sólida, né? A gente sempre fala que o mercado de trabalho é a última variável a mostrar recuperação numa época de volta da economia. E ele ainda não mostrou essa recuperação de uma forma ainda que seja para se comemorar. Existe uma queda no desemprego, mas ainda é muito lenta em relação ao pico. Agora, Marcela, a pesquisa mostra que os cartões de crédito foi a modalidade mais usada no mês de janeiro, 36% de participação. Isso significa o uso normal para a pessoa programar a compra ou já entrando no financiamento? Bom, o uso do cartão de crédito, ele sempre é o principal tipo de crédito citado pelos consumidores. Então, a gente sempre tem o destaque no cartão de crédito. Ele ganha de lavada, né? 36% dos que usaram crédito usaram cartão de crédito. E o segundo lugar, que é crediário, foi citado só por 12%. Então, isso mostra que o consumidor continua pedalando na sua dívida e, principalmente, quando a gente olha em que ele usou esse cartão de crédito. É para pagar coisas de dia a dia. Entre os itens comprados com cartão de crédito, os mais citados são alimentos, remédios e roupas, calçados e acessórios. A gente sabe que tem gente que concentra tudo no cartão de crédito, mas esse é um público pequeno. Agora, o que preocupa é aquele cara que está comprando coisas de supermercado, né? Artigos básicos como alimentos no cartão de crédito e depois acaba não tendo dinheiro para pagar. Acaba usando isso como uma forma de aumentar a sua renda. A gente sabe também pela pesquisa que a renda do brasileiro continua muito ruim, né? 78% dos consumidores falaram que ou estão no vermelho, né? Estão no negativo ou estão no zero a zero sem sobra nenhuma de dinheiro. Isso no mês anterior da pesquisa. Então, de fato, a situação ainda continua muito difícil. O orçamento continua apertado. É, o problema é exatamente esse. A pessoa usar o cartão de crédito, que é o último crédito que ela dispõe, porque ela só perde isso quando ela fica inadimplente mesmo, porque mesmo que a pessoa perca o emprego, que ela tem outras dívidas atrasadas, o cartão não tem esse tipo de controle. Então, só toda coisa estoura, mesmo que ela não consegue mais pagar, é que vem o problema e ela tem o crédito suspenso. Mas ela vai usando no dia a dia e em algum momento pode ter essa dificuldade, cai no parcelamento, aí não consegue pagar também. Então, é uma questão de educação financeira mesmo, né, Marcela? É, e o cartão de crédito tem um problema muito grande, que é a gente recebe a compra, então a gente tem o prazer de comprar, mas não tem o desprazer de pagar, pelo menos naquele momento, né? Então, isso acaba estimulando as pessoas a comprar, inclusive, mais do que precisam e deixar para se preocupar com isso no momento futuro, né? E aí, quando a conta vem, ela geralmente vem muito alta. E a gente percebe que o cartão de crédito, mesmo que a gente tenha tido uma restrição ao crédito durante essa crise, o cartão de crédito continuou sendo oferecido de maneira muito parecida com o que era antes. E agora ele tem um primo próximo, que é tão perigoso quanto, que é o cartão de loja, né? A gente tem o cartão de crédito que é dado pelo banco, mas muitas lojas de departamento agora também oferecem essa opção para o consumidor. E aí, ele já está num lugar que ele está sendo estimulado a consumir e ainda recebe um crédito para consumir mais ainda. Essa receita não tem como dar certo. É, o consumidor é quase assediado quando entra em uma loja assim para fazer o cartão. Eles oferecem um desconto inicial, todas as vantagens possíveis, não checam muito a condição de pagamento. E eu acho que esse é um dos problemas que sustentam o juro do cartão no nível muito alto, é que não há critério na distribuição desses cartões e as pessoas podem ter vários cartões ao mesmo tempo. Então, acaba aumentando a inadimplência na média em relação a outras linhas de crédito. Exatamente isso. E aquela história de quem é adimplente paga por quem é inadimplente, né? Acaba que como o cartão de crédito é dado sem critério nenhum, as taxas de juros compensam o risco que aquela instituição tem com relação à inadimplência. Isso fica claro quando a gente compara o cartão de crédito com o crédito consignado. O consignado tem taxa de juros um pouco menos de 30% ao ano. O cartão de crédito é quase 10 vezes isso, até mais de 10 vezes essa taxa, justamente porque o consignado tem um cuidado por parte do banco, inclusive com relação à garantia, que é o salário da pessoa que está pedindo crédito, e o cartão de crédito não tem garantia nenhuma, né? Então, quanto mais difícil tomar o crédito, em geral a taxa de juros acaba sendo menor. Então, para o consumidor, muitas vezes é mais vantajoso que ele precise ir ao banco, pedir um crédito para o gerente dele e provar que está trabalhando, por exemplo, para conseguir o consignado, do que simplesmente pegar o cartão e aquela dívida acaba ficando muito cara para ele. Agora, Marcela, para nós encerrarmos, eu queria que você falasse rapidamente sobre uma ação conjunta do Banco Central com a Confederação e o SPC, no sentido de promover ações de cidadania financeira. É educação financeira? É educação financeira, sim. É uma parceria que a gente firmou ontem com o Banco Central, que nos deixa muito felizes de ter essa oportunidade, porque tanto o Banco Central quanto o SPC Brasil tem como foco a menor inadimplência possível, né? É importante para o sistema financeiro saudável e para o crédito saudável que o consumidor saiba tomar o empréstimo, saiba usar o seu dinheiro da melhor forma e saiba escolher entre os produtos financeiros. Então, essa parceria vai gerar não só ações conjuntas de educação financeira, conteúdos feitos pelas duas instituições, como também pesquisas conjuntas para gerar mais conhecimento e fazer com que essas ações sejam mais assertivas. Tá certo. Nós conversamos com a Marcela Kauaute, que é economista-chefe do SPC Brasil. Marcela, muito obrigada. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Uma boa tarde a você.